Bem, falando em todas as áreas, o senhor já citou aqui várias, mas um médico com prática funcional e regenerativa como o senhor, quais são os males que podem ser tratados, digamos, dentro da medicina? Então, a gente trata a pessoa, qualquer pessoa, desde uma criancinha, uma gestante, um idoso, mulher, homem, qualquer pessoa, a gente trata as pessoas. Então, qualquer pessoa pode ser cometida de qualquer problema. Então, a gente busca tratar a causa. Então, pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, eles falam de tratar as causas-raiz, root causas, as causas-raiz, qual que é a raiz do problema. Então, eles têm até um símbolo que é uma árvore, que a árvore é o símbolo da medicina funcional. Então, tem as raízes, o tronco e os galhos. Os galhos são as doenças, os sintomas. Então, é preciso tratar a causa, a raiz do problema. Então, a gente tratando a raiz, a gente acaba conseguindo abordar praticamente qualquer problema. Então, por exemplo, no câncer. Então, desde o Prêmio Nobel de Medicina de 1932, Otto Warburg, ele descobriu que as células cancerígenas, elas surgem devido à falta de oxigênio. Então, quando se deprivava as células de oxigênio, elas iam passando por uma transformação, o metabolismo delas vai mudando e se torna cancerígena. Aí, quando fornece oxigênio, elas vão revertendo. Desde 1932, Otto Warburg ganhou o Prêmio Nobel. E aí? E aí? E aí? Tchau.